Cristo ressuscitou, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, alegrai-vos, não tenhais medo, e de anunciar a meus irmãos que se dirigam para a Galiléia, lá eles me verão. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Duas realidades se repetem, medo por se aproximarem do mundo dos mortos e alegria pela ressurreição de Jesus, por encontrar-se com Ele, pela vitória dEle sobre a morte. A alegria de Jesus ressuscitado e dos primeiros discípulos precisa aparecer estampada em nosso rosto também. Legenda Adriana Zanotto